Amores, bem-vindos a mais um vídeo. Antes eu quero pedir desculpas por causa dessa cara minha que não tá muito legal, mas é porque eu estou com... tô tendo várias crises de ansiedade devido a várias coisas, a questão de prazo, a coisa que não sai do jeito que eu programo, enfim. E aí eu tô com essa cara, então vocês me desculpem. Mas o unboxing de hoje é muito, é muito, mas assim, é extremamente especial. Ai meu Deus do céu, eu nem acredito que eu consegui esses itens, na verdade um deles aqui que chegou pra mim é de uma compra meio doida que eu fiz e que eu falei que é saber, tô com esse dinheiro aqui, vou comprar porque faz parte da minha wishlist há muito tempo e isso aqui vai completar uma parte muito importante de uma das áreas da coleção, então eu tô assim, surtada mesmo. E aí é isso, eu vou tentar deixar o vídeo não muito grande porque senão minha bateria, a minha câmera não vai conseguir ter espaço pra poder postar tudo. Antes disso, só deixar dois recadinhos que no último vídeo não foi. O primeiro recado é que eu fiz o podcast, né, o podcast com o Felipe e com o Alan, que é dono do Britney Online Brasil, e o Felipe, que é um dos maiores representantes do movimento Free Britney. Lá nos Estados Unidos a gente fez um podcast falando sobre aquele post da Britney que acabou ficando polêmico porque o pessoal começou a chamar ela de gordofóbica. O... como é que fala? O episódio já tá no Spotify pra vocês escutarem, então eu vou deixar o link aqui embaixo. Outra coisa é que a minha loja recebeu novos itens, inclusive tem algumas coisas bem rarinhas da Cristina e da Britney. A gente recebeu o promo de Upsided It Again da Europa e o ecopack do Strip It, que é uma edição toda em ecopack de papelão, que ela é bem rarinha. Recebemos coisas também da Shakira, da Lana Del Rey e de outros artistas. Sem falar que a gente continua com a limpa de estoque, então tem muita coisa da Madonna em promoção. Tem coisa da Beyoncé, tem coisa da Shakira, da Kylie Minogue, da Lana, da Ariana, enfim. Tem bastante coisa da Lady Gaga, então não deixem de conferir. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também conferirem da lojinha, tanto o Instagram quanto o Shopee. Então agora vamos abrir esse unboxing aqui, que esse tá muito especial. Vou deixar esses dois aqui pra mostrar pra vocês, esses três, que eu comprei mais três coisinhas. E eles me mandaram alguma coisa que eu vou abrir depois. Ai meu Deus do céu, mas o principal tá aqui e eu nem acredito que eu estou colocando a mão nessa belezura. Gente, puta que pariu, vocês conseguem imaginar o que que é? Ai meu Deus do céu. Bom, 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 vamos lá, vamos lá. Eu vou abrir com todo o cuidado do universo. Veio super bem embalado, inclusive. Ai meu Deus, não acredito. Gente, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar no que eu consegui comprar e no que eu tenho finalmente aqui nas minhas mãos. Esse aqui é o tourbook de Babel More Time. É o primeiro tourbook, era o tourbook que tava faltando pra mim comprar a coleção da Britney de tourbooks. Eu achei que eu não ia achar ele tão cedo ou que eu teria ele tão cedo e eu consegui comprar. Eu comprei pela BS Avenue, ele tava lá, tipo, tinha... Eu fui, tava olhando... Ai gente, meu Deus, eu tava olhando por, assim... Eu tava olhando por olhar o BS Avenue, porque agora que a Britney tem os direitos, né? Se todo o dinheiro vai pra ela, eu pensei, ah, vou ficar no vermelho pela Britney, porque agora vale a pena. Porque o dinheiro vai todo pra ela. E aí eu vi e falei, ah, após que já deve tá, tipo, fora de estoque. Porque tinha lá um em estoque. E aí eu pensei, quer saber, vou entrar no vermelho, porque esse aqui vale a pena. Eu não consigo achar ele mais no Ebay. Eu não consigo achar em lugar nenhum. E foi muito raro, muito... Tipo, era pra eu comprar, entendeu? É o famoso agora ou nunca? Foi isso que eu fiz e ele veio. Ai gente, eu não creio que isso. Meu Deus, finalmente eu tenho o primeiro tourbook de Babel More Time. E assim, ele tá em excelente estado. Cês não tão entendendo. Gente, excelente estado. Cês, assim, eu ia deixar pra mostrar por último, mas não tem condição. Meu Deus, não tem condição. Ele é lindo, ele é perfeito. Ai, depois eu vou fazer o unboxing depois dele. Pra mostrar pra vocês com calma, porque senão o vídeo vai ficar imenso. E eu não vou conseguir postar. Mas é que... Simplesmente maravilhoso. Olha só, só pra vocês terem uma ideia. A qualidade dele tá impecável. E eu lembro que aqui no Brasil só tinha um. Que a pessoa tava querendo, acho que 4 mil reais nele. Ou 5 mil reais, não sei. Eu não paguei isso tudo. Eu paguei com um frete. Ele deve ter saído a 2 mil reais com o frete. Porque ele veio da França. E é isso aqui. E meu Deus do céu. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar os outros itens. Mas ok. Eu vou mostrar os outros itens, assim, por alto. Eles me mandaram alguma coisinha. Que eu acho que eu vou deixar pra ver depois. Vou mostrar primeiro os itens, né? Que chegaram. As outras coisas que eu comprei são mais basiquinhas. Mas o que eu fico impressionada com o BS Avenil, na verdade, é... É o... Ai, eu nem acredito. É o... É o tanto que eles são cuidadosos com os itens, né? Eles só tem itens em excelente estado. É... Praticamente novos, né? Então eu aproveitei e achei esse promo de boys americano. Aí tá aqui falando, né? Promocional. E os... Olha, eu não... Eu não via o promo de boys americano. Eu... Tipo assim... Eu... Tava difícil encontrar ele. E tava por um preço super de boa. Um preço tranquilo. Eu falei, ah, eu já tenho de Tox, de Megan's the Music, de Everytime, né? Tipo, caixinhas assim de promocionais. Eu tava num preço bom e eu acabei comprando. O outro que eu achei por um preço muito bom, que eu falei, nossa, eu não posso deixar passar. É esse aqui. Que é o Crossroads da Polônia. É o filme, né? De Crossroads da Polônia. A diferença é que ele vem em card sleeve. Ele também já é um produto bem rarinho. Eu encontrei ele por um preço bem ok lá. E geralmente a gente encontra ele bem carinho no Ebay, né? Tipo, mais de mil reais e eu não paguei mil reais nunca. E tá aqui, ó. Ele tá perfeito. Simplesmente perfeito. E também o que tem diferente é a capa, né? Que é a capa de Crossroads. É diferente. E aproveitei também e comprei essa edição de Crossroads também ao filme. Só que é a edição em card sleeve da Espanha. Que eu também achei diferente, né? A capa e aqui na parte de trás também é diferente. E por dentro ela é como se fosse... Ela repete, né? Digamos assim, a capa regular mesmo de Crossroads. Bom, esses foram os itens. A minha vida está simplesmente zerada com o Turbo que eu não consigo parar de olhar pra ele e pensar que é meu. Que eu simplesmente tenho agora esse Turbo que esse eu realmente achei que eu não teria. Pelo preço e pela dificuldade que é de encontrar. Então, assim... Puta de um sonho realizado. E é isso. Eu vou parar aqui o vídeo pra não ficar muito grande. Pra poder ver o que é que eles me mandaram. Porque se for alguma coisa relevante eu ponho aqui pra vocês. Se não, nem precisa adicionar. Mas é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Esse realmente foi muito especial mesmo. Eu não consigo parar de olhar o livro. E depois eu faço pra vocês um unboxing especial. Mostrando pra vocês o Turbo. Porque realmente eu não vou conseguir mostrar agora. Até por causa do tamanho do vídeo. Meu celular não vai conseguir. Mas só pra vocês terem uma noção da belezura da coisa, tá? Eu com certeza vou fazer pra vocês o unboxing dele. Ele, óbvio que merece. Mas é isso. Beijo. Vou mostrar assim. Eles me mandaram alguns mimos da Britney. Adesivos. Eles me mandaram adesivos. Propaganda de perfume. Um cardzinho. De Vable More Time. Que eles fizeram. Tem esse outro adesivo. Tem esse adesivo também. Do Mickey Mouse. Tem esse aqui do Stages. Que é topa. Que é bem lindo. E eles me mandaram também uma foto pôster. Do Britney. Lindo, lindo, né? E que vou colocar com certeza na minha nova casa. Vou mandar. Enquadrar. Pra gente ter bastantes... Ah, tem uns balõezinhos aqui também. Escrito Britney Spears. Muito fofo. Não sei se dá pra vocês verem. Mas é isso. Não sei se dá pra vocês.